Rapaziada, dá atenção mano, a moto que tá na rifa foi por apenas 10 reais Mano, você vai perder essa oportunidade de ganhar essa moto? Você é louco O bagulho é pilo Pilo, 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 pilo Vou gravar um motovlog com a bicha pra vocês verem O bagulho tá uma verdadeira moto rapaziada, não papo mesmo Dá atenção no bagulho Vou gravar um motovlog com a bicha pra vocês verem aí E tá aí mano, qualquer lugar do país pode participar aí ó Aceita o cartão, boleto, transferência, entendeu? Só dá um salvinho que eu sei eu mano O número vai tá na descrição aí rapaziada, tá na descrição aí do vídeo Só entrar no link mano e participar Vou dar atenção lá pra você, o número é 10 real O cartão de transferências, que mais o que nego? 10 real você acha que tem por causa da rua ali ó E é isso rapaziada, tamo junto É Rafa, só era 0 quando eu tava com você Fiquei com ele ó Olha a porquice que ele deixa mano Esse bagulho aí ó, o bagulho já tava pior do que tava aí dentro Mentira, mentira Desmontou? Não rapaz Não dava não pra trocar traseira? Mano, olha que porquice que ele deixa mano aí Que porquice que você tá vendo aí o bagulho? Paulinho! Oi? Acompanha a evolução dele, ninho cigarro Um dos próximos vídeos vai ser ralando essa moto, você já vai ver E você Rafael, o pessoal tá por conta de você mano Observação, essa ralada da moto dele não foi De hoje velho, de hoje Mano, deixa eu mexer nesse bode mano, solta o parafuso, meu deus Seu rabo, tá parecendo Moto Vé Confirmou as ideias Batendo tudo Um rastão pra via postando duzentão Aí sai da Moto Vé Carro, foco Vamos encher o pior bagulho Quer proje? Tá Quer proje? Comer comida, meu filho Minha que só cai Tem comida na sua casa agora? Sempre tem Ó, os moleque com... Placa chuta, ó Deixa mano, eu nem falo mais nada com ele, foi uma moto velha Tem que ir na General comprar as peças da Broiz, filhão Ó, ó Parafusando pra balançar a balança Parafusando o que? Você quer que eu mostre lá o do escapamento que tá faltando? Fazendo compressão O do escapamento lá Tá faltando o que? Você colocou, foi? Você colocou, você colocou Você tá andando em bagulho e cai, sai fazer o que? Deixa eu falar uma parada Não, eu quero que você fale Ah, ah, você viu o comentário lá no vídeo da Abla? Não Essa é mongoloide também, né mano? Essa minha mão é mongoloide Só cai ou bate Você não sabe mais ficar sem o celular na mão não gravando É meu filho Não, agora é vídeo todo dia agora, filhão Caralho Maria Os pessoal tá gostando dos vídeos, é só macho Mandar te dizer agora, Abla? Vai Imaginou? Ó, aquele dia tinha um Renault, né? Olha o que tem ali agora Vai lá Vai lá, Abla Abmota Que? Ela deu sorte que o moleque tinha aliviado a pinça E depois colocou suave Não, meu filho Não tem essa nada Eu sou o toque É, todo mundo viu fazer o toque Todo mundo vê nos vídeos Não bateu Não caí Tá bom É, então antes de deixar, sabe? Nem a comprador espalha com joalha e colocar na anteninha Ô, seu arrombado Já comprei assim Agora fala, Rafa E aí, Rafa? Passa durex pra segurar o bagulho Só apertando, peraí, sabe? E o Menor, assiste meus vídeos ou não? Assiste Aí, ó, segura Pede o like então Assiste? Lá em casa lá, tava assistindo os vídeos do ano passado Só a voz de Paulinha Eu falei, não, não me tire isso aí Do ano passado, Rafael? Passa É de agora Você assistiu qual? Do Menor Andando na Pop, foi? Sim Aí, ô Vai Domingão é churrasgrau Domingão é o quê? Vai O Zé Paul vai passar Vai no rodograu Nossa, já pensou? Só os homens Vou pra casa Vai pra casa Embaçada nos graus dele É isso Nem vou gravar o último, está muito evoluído O último Só no próximo vídeo Primo Lucas evoluiu no grau Até o próximo XR Um meizinho Bagaçada Ó, rapaziada Pendeu o banco já, mano Pendeu o banco Já tá... O escapamento já tá querendo cair O escapamento Tá, então você vai fazer o quê aqui, Rafael? Ó Hã Por que você vai colocar isso aqui? Tá querendo cair o escapamento Então só meu outro tamanho tá bagaçado Porque você vive mexendo naquele bode ali Pode ver que tá até com pano Porque tá desmontada Desmontada Pede o like, parceiro Dá like aí Olha isso Menor pediu tem que deixar o like Olha o escapamento caindo Cadê o escapamento caindo? Cadê esse escapamento caindo? Cadê esse escapamento caindo? Não, pai, solta aí Hã? Vai, parceiro Solta, não Por quê? Vai logo, solta, porra aí Tá ali quase, hein Vem com a chave 13 assim lá pra mim 13? É Toda vez que tô filmando Ou alguém tem que ir parcelando um grau Ou o carro do ovo Um dos dois A minha chave, viu? Sua chave? Que chave? 3 coisa Carro do ovo 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 A Abila batendo nos carros Você respondeu se prometeu. Entendeu? Parado pra garagem. E você, Abel? Mano, você tava pegando a foto, mano. Você tem que gravar um vídeo representando, mano. O que você tem a dizer sobre isso? Não, calma que eu vou trocar a ideia do que ela fala. Rafael, jogou pra... E aí, Abel, termina o que eu tava falando do vídeo. Como é que vai ser? Tem que gravar um vídeo representando, mano. Mano, se você fizer aquilo com a pau, imagina o que você faz com a XR. E aí, na hora que eu saí com a XR, ele desacreditou de mim. Ai, você não aguenta com a XR, não. Você não consegue nem falar, não. É que a própria mais leve aguentou e quase se lasca. O irmão dela só acompanha pelos vídeos. E o que você fala dela, desbagaçando? Não tem nada a dizer sobre isso? Não. E sua mãe não fala nada? Sua mãe viu? Minha mãe riu. Sua mãe deu risada só? Sim. Minha mãe chorou. Fiquei desarrisada. Eis a questão. Quem não chorou? Quem não chorou? De eu mesmo quando viu, meu Deus. Mano, você vai se lascar, porque eu nunca tirei esse bagulhinho aí do escapamento, não. Mas eu tenho que tirar. Acho que fazer o quê? Acho que só tirar já era, mano. Ah, tá. Será? Tá bom. Vou sacar a mix. Vou tirar o raspão e deixar como? É, porque ali tá fora do padrão ali. É bom que ali passa um pano, hein? Ó, ó. Tudo folgado já, ó. Vixe. Vai estar abrigando aqui, ó. Aqui. Ó, pode colocar só o parafuso. Vou colocar aquele bagulhão. Vixe, desistiu? Isso aqui? Vixe. Vixe. Eu falei para você, hein? Ficou parando de pau. O que eu falei? Esse é o que eu falei. Perguntei. Vai ficar por aqui, ó. Quem me quiser, vai estar como? Olha o traseiro que eu coloquei para Xavaiá. Não foi o que eu falei. Vai ser, por desculpa, não é a Xavaiá. Chove bem. Bota de reê Um mês de XR e já bagaçou a moto Quem diria Bagaçou o que? Fala que está bagaçado Bate lá na sua moto para ver se não faz barulho Oh, meu Deus do céu Vamos bater aqui Oh, oh Oh, zera Cabral, cabral Virou modo de trampo, cara Modo de trampo assim mesmo, normal Mó, se você quer comparar a XR com a meia que não sai da garagem E a dele é modo de trampo Isso está assim, é isso que eu estou falando É modo de trampo assim mesmo Bate tudo, oh, oh Oh, oh Oh, lateral, lateral Ai, ai, ai Não, ainda bem que é ele que sai Porque se fosse você que sair, era melhor ficar na garagem E está como? Fala, velho Todo empinado A Abra mandou um de lado ali em cima Tá, prelo, achei que ela ia bagaçar o carro Abra mandou um RL Parou no guidão Quero ver todo mundo colocando KKK nos comentários E o brabo tem nome